Deu Nucky? Impressionante que deu Nucky, nem eu acredito, irmão. Salve! Salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também. Bom, galera, estamos iniciando mais vídeos aqui no canal. Primeiramente, eu queria mandar um salve pro Cachorro CJ, um dos inscritos que estão acompanhando o canal aí constantemente. Se você quiser ganhar um salve, comenta aqui abaixo, tá bom? Antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu vou fazer um sorteio dessa M4 aqui, Terror Noturno. Pra você participar, você precisa comentar que está inscrito, ativou o sininho de notificação e também deixou o like, beleza, rapaziada? São três passinhos bem básicos. Você que já é inscrito aqui no canal, confere também se você está inscrito aí e comenta aqui. Os números de comentários eu vou pegar e vou jogar no sorteador. O número que cair vai ser sorteado e você pode ser um dos ganhadores, tá bom? Hoje eu vou jogar com uma resolução diferente aqui, que muitas pessoas vão falar que é 16x9, mas não é 16x9. No final desse vídeo, eu vou passar pra vocês tocazinha. No final desse vídeo, eu vou explicar como que vocês colocam essa resolução. Resolução super roubada. Vamos lá, vamos tentar fazer a boa. Vamos jogar aqui sério. Estamos jogando no especial ainda, tá, rapaziada? A gente está testando no especial, velho. Marcando costa, velho. O cara marcando costa. Deu ruim pra mim, mas não tem problema não. Vai dar bom pro meu time. Uh, nossa, meu time foi amassado. Essa é a realidade, velho. É isso aí, rapaziada. E galera, lembrando aqui, mano, que essas skins que eu estou jogando aqui, todas estão disponíveis na loja do DNX lá na Twitch. Twitch.tv barra DNX CSGO. Acompanha lá, galera. Você só assiste, ganha pontos. E os pontos você pode trocar por skins, tá bom? Bora que bora, rapaziada. Dá like dole. Vamos fazer esse gameplay aqui. Vamos ver se essa resolução é isso tudo mesmo. Como eu posso notar, ela aumentou o meu FPS, tá, velho? Agora eu quero ver se ela é boa pra dar bala, mano. Caiu aqui casinha. Vai ter casinha e duto aqui, velho. Tomei, tá casinha. Caraca, mano. Eu não tô entendendo o... É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal DNX CSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se depositar 2 dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmagem nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom DNX CSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faca. Resolução, mano. Essa resolução, ela tem um porém, velho. Ela aumenta as black bar. Black bar. Tipo isso, sei lá, velho. Ela tira essa limitação. Vem, tá aqui, vem, tá aqui, vem, tá aqui. Ô, esse é da montanha. Scout, velho. Acaba com ele. Ele caiu embaixo, né? Naqueles barril. Montanha. Olha só. Tá caindo terra, já. Tem que ver, velho. Tem que ver mais, velho. Olha, olha ali, velho. Tem que ver, velho. Olha, olha. Tá aqui, por isso pode estar lá. o que eu faço tudo aqui ó tudo aqui e o segundo 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 meu Deus não passou já meu Deus Eu não sei como fazer isso, cara. Falei. Os terroristas ganham. Falei. 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 Basta. e eu tenho um secret tem um secret não é legal mas o adulto foi mal eu cargo de facado dentro desse adulto ali não esmoco lá tomou por fora aqui mas puder passar o doutor melhor E aí 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 a couve pra ele eu não tem ruim pegou a mão só oi 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 a planta oi 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 a garagem fundo deixa ele dar a cara para mim Estou morto mano vem menina aqui é isso mano oi 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 O cara tá plantando B, o cara tá plantando B, o cara tá plantando B, o cara tá plantando B. 5K, leu. Uh, se eu não matar todo mundo, o jogo não vira aí. Que isso, mano, essa foi pra finalizar naquele night mesmo, velho, toma, você tá doido, velho, 5Kzinho daquele night. Bom, galera, basicamente é isso, vou mostrar pra vocês agora mais ou menos como que você pode tá instalando essa resolução. Ela é uma resolução, como eu falei pra vocês, que aumenta o FPS do seu CS2. Você vem aqui em painel de controle da NVIDIA, tá bom, galera? Painel de controle da NVIDIA ou da sua placa de vídeo, certo? Você clica aqui, ó, mudar a resolução, personalizar, e aqui criar a resolução personalizada. 1.720 por 1.080, que já é o padrão, tá bom, guys? Ela deixa o vídeo mais esticado, tá bom? E acaba que fica um pouco melhor pra você dar bala. Muita gente tava utilizando a resolução que era essa daqui, quer ver, ó? Essa resolução aqui é 1.680 por 1.050, mas eu acho que essa 1.720 por 1.080, acho que combina mais, deixa o jogo mais fluido, mais liso, mais fácil de dar bala, parece, tá ligado? Mas aí é com vocês, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô me dando ao máximo pra trazer uns vídeos bons, de qualidades pros senhores. E esse vídeo deu muito trabalho pra tá trazendo pra vocês, tá, galera? Então deixa o gostei, se inscreve no canal, um grande abraço pra todos vocês, vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.